Olá a todos, bem-vindos para mais um vídeo. Resolvi, apesar de recentemente ter posto no ar um vídeo também de compras e recebidos, decidi fazer já este para não acumular muita coisa e também como tinha tempo decidi fazer e assim fica já, mostro já estas comprinhas. Eu peço desculpa por estar com a voz assim, eu estou doente, estou com uma pastilha para a garganta e eu sei que é chato, mas pronto, peço desculpa por isso. Vamos então começar, eu vou começar por, se calhar por esta camisa que eu tenho hoje, assim fica já despachada e eu não me esqueço. Eu recebi esta camisa e outra similar que eu já vos vou mostrar, que eu estou a adorar. Ela é super macia, é super quentinha, já tirei fotos para pôr no blog, se entretanto quando este vídeo for para o ar já tiver, eu depois deixo o link para vocês verem. Então ela é assim, tem estes botões aqui, estes spikes aliás, nestes bolsos e ela é assim comprida, eu é que tenho por dentro e eu gosto imenso dela, é muito confortável e eu queria já há algum tempo uma camisa assim com este padrão xadrez, especialmente em vermelho. Na mesma onda desta camisa eu recebi esta, que até, eu estava na dúvida entre esta e uma igual, mas em tons lilás. Eu até perguntei no Facebook qual é que vocês gostavam mais e salvo erro, foi esta que teve mais aderência, digamos assim. Então ela é assim, tem esta parte que eu adoro, que só tem deste lado, em camurça e depois ela é bastante macia. Eu até julgo que ela é mais macia do que esta que eu tenho vestida. E eu adorei o padrão e gostei muito da mistura do verde e do laranja, acho que fica uma combinação muito fixe. Os botões são super normais, ao contrário desta que tem os botões assim. Esta camisa tem os botões normais, tem os botões normais e depois aqui por dentro tem também a mesma camurça. E eu adorei, ela é bastante macia, é linda, super confortável e eu estou muito contente com estas duas camisas porque queria algum tempo e elas satisfizeram por completo aquilo que eu pretendia. Bom, recebi este casaco, que eu já tenho fotos no blog com ele, mas eu mostro-vos assim muito rapidamente, que é assim, parece uma ovelhinha e eu gosto imenso dele, gosto da textura, gosto da maneira confortável que ele tem de vestir, ele é assim bastante fofinho, não é muito grosso, devo-vos dizer, ele é assim um casaco fininho, não aquece muito, 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 mas pronto, para aquilo que eu pretendo está ótimo e dá um efeito super giro ao look. Muito bem, vamos continuar. Eu tenho aqui duas coisinhas para vos mostrar que eu às vezes mostro, outras vezes não, mas como são duas coisas que eu gosto, eu decidi vos mostrar. Uma delas é esta escova-dentes da LGDium, que é a marca que eu uso sempre de escova-dentes. Eu gosto imenso delas, eu compro a média e é a escova que eu gosto. Eu comprei uma pinça no dia e eu adorei esta pinça, só estou a deixar esta referência porque pode ser útil para alguma de vocês, porque eu comprava sempre pinças em grandes perfumarias ou lojas de especialidade e eu como estava a precisar, comprei esta no dia e está excelente, eu gosto imenso dela. Recebi estes óculos da Freys, é assim que se diz, não sei, mas eu vou deixar os lindos todos certinhos para vocês irem ver caso queiram comprar uns iguais. Eu estava indecisa, também na altura perguntei no Facebook a vossa opinião, eu estava indecisa entre estes assim com este padrão ou então os outros eram todos pretos, mas o material era tipo napa e eu estava muito indecisa entre os dois, mas eu gostei imenso deste e pronto, decidi mandar vir este e eu gosto imenso deles. Eu sei que aparentemente não tem nada a ver, aliás, esta camisa e os óculos, mas eu usei em conjunto e por acaso gostei da mistura. Eu não sou muito mistura a padrões, mas sei lá, há dias que uma pessoa exagera. Agora por último eu vou-vos mostrar uma prenda, portanto foi um recebido de uma menina que já me segue há muito tempo. Ela pediu para eu não dizer o nome, eu não vou dizer, mas é uma menina que já me segue há algum tempo e é daquelas pessoas que eu tenho um carinho especial porque é uma pessoa super atenciosa para comigo, é uma pessoa que me dá muita força e é uma pessoa que acabámos assim do nada, sem nunca nos termos visto pessoalmente, acabámos por criar uma relação muito, muito positiva, muito simpática, cooperativa até e pronto, e é uma pessoa que sempre me deu um grande feedback dos meus vídeos, inclusive diz que os meus vídeos chegaram a ajudar numa fase da vida dela. Pronto, eu fico muito contente porque de facto não é a única pessoa a dar-me esse feedback, mas é uma das pessoas que me deu mais neste sentido e eu fico muito contente que quem faça vídeos, eu não sou a única pessoa, mas que haja esta vertente também do vídeo, da companhia porque ao fim e ao cabo, eu falo por mim, há 3 anos que faço vídeos para o YouTube e há sempre pessoas novas a chegar ao canal, a subscreverem, a comentar, algumas até dizem que é a primeira vez que estão a comentar, há outras que eu vejo pelo nick ou pela fotografia que não são muito recorrentes e percebo que são pessoas que estão a comentar há pouco tempo, mas há muitas que me seguem há estes 3 anos e temos uma relação, inovitavelmente nós temos uma relação de confiança, mesmo nunca nos tendo, mesmo nunca tendo concretizado esta relação fisicamente, portanto, e aí acaba por ser uma vertente muito apaixonante para quem faz vídeos, pelo menos eu falo por mim, porque é um ingrediente essencial, já vos tenho dito várias vezes, para mim é um dos ingredientes essenciais. Claro que, e agora vou fazer aqui uma parte muito pequena e desculpem lá porque às vezes eu tenho necessidade de vos dar algum feedback e vos enquadrar, fazer um enquadramento e depois acabo por não fazer porque não se atocou em nenhum vídeo, mas eu vou tentar ser muito rápida. Quando eu comecei a fazer vídeos, e pronto, foi há 3 anos, eu ouvia vídeos de muitas portuguesas, a Moa é uma delas, a Mónica, um grande beijinho para ti Mónica se fez este vídeo, a Vanessa Makes, portanto, elas já faziam há mais tempo, eu comecei depois e elas sabem perfeitamente disto, nessa altura não havia aquela coisa de ganhar dinheiro com o YouTube, nem havia aquela coisa de parcerias, de receber coisas das marcas e não sei o quê. Nós quando começámos, especialmente elas que são mais antigas do que eu, era fazer for fun, por diversão e porque só o que nos alimentava era mesmo só esta interação convosco, porque nós não tínhamos nada em troca, tipo, nem sequer se pensava nisso, nós sabíamos que nos Estados Unidos, no Brasil, havia a possibilidade de criar parcerias e que havia pessoas que faziam vida disso, mas nós cá ninguém tinha, portanto, ninguém ganhava dinheiro, ninguém recebia nada, era mesmo só pela diversão. Claro que eu continuo pela diversão, porque é o motor, portanto, é o motor, claro que é muito bom receber coisas das marcas, é ótimo receber, eu fico muito contente quando recebi esta camisa, quando recebi aquele casaco, quando recebi esta prendinha de uma subscritora, claro que é muito bom, mas também aí já se torna algo profissional, ou seja, nunca descurando e nunca saindo daquele posicionamento da sinceridade e de respeitar quem nos está a ver. Vou-vos dar um exemplo, eu tenho parceria com esta marca de óculos, que muitas bloggers têm, muitas bloggers têm e já tenho, já há imenso tempo tenho esta parceria e no site deles, eles têm todos os óculos a 9 dólares e 99, 8 euros e tal, tudo bem, e eles de vez em quando mandam, eu sempre que ponho um vídeo que faço sobre eles, eu mando o link para eles verem o que eu falei sobre eles, sempre que faço um look do dia, um conjunto do dia, eu também mando para eles, pronto, é assim que nós fazemos a nossa cooperação com quem nos envia coisas, porque ninguém nos está a oferecer nada, nós estamos a fazer uma troca, porquê? Porque eles são uma empresa que vende um determinado produto, e o que é que eu tenho em comum com essa empresa, o público, o público que me assiste, é o mesmo público-alvo que eles pretendem atingir, portanto, porquê não cooperar, porquê não eu dar a conhecer a quem me vê esta marca, ótimo, mas pronto, para não fugir daquilo que eu estava-vos a dizer, houve uma empresa que entrou em contato comigo para parceria, e onde eles tinham os óculos iguais, do mesmo fornecedor, à venda, só que de cerca de 20 euros, alguns um bocado mais caros, eu tive que recusar a parceria, por um motivo muito simples, para mim não tem lógica, eu tenho aqui vários deles que eles me enviam, para mim não tem lógica eu estar a receber óculos que eu vos digo, olha que giro, comprem, porque é giro e é 9 dólares e 99, e depois passado uns tempos viro-vos falar de outra loja que vende os óculos exatamente iguais a 20 euros, portanto, não tem lógica, porque, para já estaria-vos a enganar, porque eu tendo conhecimento de um sítio onde é mais barato, eu não posso agora andar à onda de cada vento, ah, é muito giro, vou receber mais uns óculos, e depois digo, dizei a ela, ah, este é a 20, pode ser que passe, não, quer dizer, acho importante seguir este caminho, porque, para mim, é o único caminho que vai trazer com que os meus anos de vida no YouTube sejam mais longos e mais rentáveis para ambas as partes, porque vocês confiam em mim, eu também estou aqui na boa a querer-vos dar dicas de coisas que sejam vantajosas para vocês, portanto, não tem lógica, porque, às vezes, quem faz vídeos e não só, toda a gente, os políticos, toda a gente, às vezes, pensam que são mais espertos e pensam só neles e querem ter o bom dos dois mundos. Nós não podemos ter o bom dos dois mundos, eu prefiro ter um bom mundo, apenas metade, e poder continuar com a vossa credibilidade, porque é isso que me faz fazer vídeos, portanto, o meu posicionamento é esse, o meu posicionamento não é de publicidade, eu nunca fiz publicidade a nenhuma marca, não quer dizer que não venha fazer no futuro, posso fazer, desde que me paguem, e eu também tenho as minhas regras, que é, eu faço publicidade, mas as minhas subscritoras vão saber que aquilo é publicidade, não vai ser tipo, ah, eu adorei mesmo, é a minha opinião sincera, e vai na volta não é, mas pronto, eu já estou a falar de mais, e eu vou continuar, mas pronto, é que às vezes há coisas que eu gostava, vocês só vessem como é que eu penso, e eu pronto, achei que agora enquadrava-se, por isso é que vos falei, mas desculpem lá à seca. E então, tudo para dizer que esta menina é uma menina que me segue há muito tempo, e nós temos uma relação muito simpática, falamos pelo Facebook imensas vezes, já estamos aí mesmo sempre a ir lanchar, porque ela mora perto de mim, e pronto, e ela decidiu mandar-me um miminho, e eu agradeço muito, confesso que ainda não estive aqui a ver tudo com calma, porque ainda não tive tempo para isso, a única coisa que eu vi, e estou mesmo assim sincera, foi duas coisas, o primeiro foi o bilhete, e a segunda eu nem peguei, só vi, já vi o que é que era, porque era uma coisa que eu queria muito, e mal vi o packaging, eu vi logo, boa, era mesmo isso que eu queria. Então ela viu esta caixinha, aqui está o bilhete, que foi a primeira coisa que eu peguei para ler, e a segunda coisa que eu vi, e que me chamou logo a atenção, foi esta manteiga, que eu estava assim, cheia de vontade para experimentar, eu ainda nem sequer abri, ainda nem sequer abri, pronto, já me conquistou, brutal, 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 mas pronto, recebi esta manteiga, da The Body Shop, de mel, que é uma linha recente desta marca, portanto eu estou muito curiosa para experimentar esta manteiga, o que é que eu recebi mais? Recebi uma água de toalete, de 30 ml, de moringa, o aroma é moringa, e ele é assim, vou experimentar, é a primeira vez que eu estou a agarrar, e nem sequer tinha testado, portanto, é muito bom, é floral, ai também não sou muito boa a descrever cheiros, mas é bom, eu não vou pôr mais, porque depois perco a sensibilidade para os próximos aromas, mas é assim, eu tenho outro também, alguns de outro aroma que também gosto muito de Body Shop, este batom, que é Born Lippy, é de caramelo, eu acho que também é da Body Shop, é tudo da Body Shop, e é assim, a embalagem, muito gira, ela diz que ele é muito suave, eu julgo que ela esteja-se a referir a este, porque ela enviou um outro, eu julgo que ela esteja a referir a este, que é muito suave, vocês conhecem algum destes produtos, digam-me, porque eu não conheço nenhum, nunca testei nenhum, já testei, mas foi de outros aromas, outros cheiros, e depois enviou-me aqui um batom com cor, que eu vou abrir para vocês verem, que é o 105, aqui diz que é coral, aqui diz que é coral, mas eu vou abrir, ele está selado ainda, eu vou abrir para vos mostrar, a embalagem é assim, gosto, é leve, ele é bastante leve, gosto dele, oh que lindo, que lindo, eu adoro laranjas, adoro laranjas, e ele é assim, nesta cor, é isso, agora sim, está a aparecer a cor que ele é aí, no entanto eu acho que não está a parecer tão laranja, mas ele é bastante laranjinha, e eu adoro, vou fazer aqui uma swatch, para vocês verem, ai é super cremoso, adorei, pronto, essa cor que está, vocês estão a ver, é mesmo a cor real dele, adorei, gostei muito, eu adoro batom de laranja, especialmente no verão, gosto muito, mas no inverno também gosto, e tenho usado, por acaso, depois mandou-me um lip balm da mandalinha de mel, ótimo, 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 estou muito curiosa para experimentar, por acaso nunca experimentei nenhum lip balm da The Body Shop, portanto estou muito curiosa para experimentar este, e depois enviou-me, ah, um shower gel de manga, que é só o meu fruto preferido, delicioso, delicioso, eu vou levar para o ginásio, acho brutal, eu adoro o gel ducho da The Body Shop, e de manga, é mesmo o meu aroma preferido, manga, coco, eu gosto muito, e para terminar, ela enviou-me um miminho, que eu fiquei mesmo, adorei, porque, porque vê-se mesmo que ela me conhece, portanto, eu achei muita piada, ela enviou então este aperitivo delicioso para o meu cão, para a tequilha, ele por acaso não está aqui agora, se eu mostrava-vos, mandou-me este biscoito para, este snack, este aperitivo para a tequilha, eu fiquei muito contente, fiquei muito, sei lá, é tipo, é sentir de perto quem nos vê, e é como já vos referi, isto não é fachada, não é tipo, para ficar bonito, a primeira coisa que eu peguei foi mesmo no bilhete, foi mesmo a primeira coisa que eu peguei, eu fiquei muito contente e quero-te agradecer mais uma vez, sabes que eu gosto muito de ti, e quero-te agradecer mais uma vez, agora em vídeo, pelos miminhos que me enviaste, e por todo o acompanhamento que me dás sempre, incondicionalmente, e eu fico muito contente por isso, e pronto meninas, é este o vídeo de compras e recebidos, foi assim pouca coisa, mas eu também queria dar especial ênfase à encomenda que eu recebi desta querida subscritora, sabia que ia demorar mais um bocado, o vídeo também está em 16 minutos, acho que está aceitável para um vídeo de compras e recebidos, eu espero que tenham gostado, um beijo grande e até o próximo vídeo. Obrigado.